Música Fala meus seguidores do Mundo da Bola Marcos Eduardo do canal Gato Mestre Coleção de Camisas Históricas e Curiosidades Futebolísticas Dia de Torneio Gol a Gol O segundo torneio de Gol a Gol Aqui no campo do Realengo Futebol Clube Realizado pelo professor Luan Moreno Pessoal, vamos conferir esse vídeo, vai ser muito bom hein Olha, grandes jogadores passaram aqui hoje hein É o talento do futebol brasileiro Nessa posição que é muito importante para o futebol Que são os goleiros Pessoal, vamos acompanhar lá no canal Fica até o final do vídeo que vai ser bem legal Acompanha aí o vídeo hein Fala pessoal, ouvintes da Rádio Solar Brasil Aí amigo Renatinho, amigo Bruno Dantas O professor Luan Moreno está fazendo aqui a entrega aqui Da Rádio Solar Brasil, dos nossos adesivos Pessoal, por favor, só baixar lá o aplicativo lá no YouTube Rádio Solar Brasil, tá? Só várias músicas dos anos 70, 80, 90 Nosso programa Bate Pronto É isso aí Professor Luan Moreno aqui fazendo a entrega Rádio Solar Brasil hein pessoal, quem puder dar uma força lá de baixar o aplicativo lá Acompanhar pelo YouTube Na escola de goleiros Luan Moreno É isso aí hein Valeu Valeu Então pessoal, vou chegar aqui para frente aqui para mostrar para vocês O local onde será disputado o torneio gol a gol Olha aqui, vou mostrar para vocês aqui o campo Ele é um campo oficial né Como eu já falei, aqui o campo do Realengo Ele é disputado a Taça das Favelas Que é um torneio Onde reúne e sai vários craques para times do futebol carioca e do futebol brasileiro Essa parte aqui é a parte do campo Olha aqui Agora vou mostrar para vocês aqui A outra parte Onde os meninos estão disputando o fute mesa Olha aqui Olha aqui que bacana Olha aqui Fute mesa Os meninos aqui estão fazendo aquele aquecimento Ponta pé inicial Estão relaxando um pouco antes do torneio Olha aqui pessoal Esse aqui que eu vou chegar para frente aqui para vocês verem Olha aqui o Miguel Dá um alô aí Pode dar um alô a todo mundo aí para o canal Gato Mestre É isso aí Vocês estão fazendo um aquecimento aí legal Isso aí pessoal Essa parte aqui é o banner Olha aqui do Gato Mestre E de todos os patrocinadores e colaboradores aqui da Raptor Olha que bacana pessoal Já já começa o torneio Meu nome é Luan Moreno Sou preparador de goleiros Hoje nós estamos aqui Com uma competição entre goleiros Queria agradecer a Raptor pelo apoio Agradecer ao meu amigo Santiago Representante das novas de Raptor Nós vamos iniciar o nosso evento Nós vamos iniciar o nosso evento com o confronto entre os goleiros Agradecemos aqui o Senhor Agradecemos aqui a oportunidade da escola Lula Moreno Pela confiança no trabalho Agradecer a cada um Agradecer os goleiros também Entendam que hoje o dia é nosso É para o nosso divertimento Então peço o fair play a todos Beleza? Queria chamar meu amigo aqui, Luciano Luciano é um amigo, um goleiro que virou um amigo Para quem não sabe, Luciano Hoje está no Nova Iguaçu Disputando o Carioca E prontamente atendeu ao convite Estava hoje aqui comigo De revê-lo pessoalmente Eu sei que tu é tímido Mas queria que você desse uma palavrinha para eles Sobre carreira, passo Eu tenho muito o que falar lá Só quero te agradecer pela oportunidade E falar que vocês estão em boas mãos Esse cara aqui é fera Sou grato a ele Hoje eu estou no Nova Iguaçu Estava com ele num bom sucesso Me ajudou muito Graças a Deus eu pude caminhar No Nova Iguaçu E daqui a pouco quero ver cada um de vocês Lá também na televisão Jogar na primeira divisão Isso aí Valeu Eu queria agradecer também a cada parceiro que nos ajudou Esse evento não poderia estar acontecendo se não fossem nossos parceiros Primeiramente agradecer o meu amigo aqui, meu irmão Palmas para o Toró Eu queria agradecer ao meu irmão, meu amigo Santiago Tá bom Tá nos ajudando Trazendo a rápida Cada vez que eu estou aqui com vocês Queria agradecer a cada parceiro aqui presente Que tem a LF Serviço Queria agradecer toda a minha amiga Minha amiga Eliane Palmas para o nosso parceiro LF Quero agradecer também ao meu amigo, meu irmão Gap Mestre Tá nele Ele aqui Tô aqui Valeu gente Obrigado Quem sabe faz ao vivo Tá bom E aos demais Tá bom Sejam bem De alegria para todos Tá bom Vamos lá Todos já têm o conhecimento das regras, certo? Bom Nós fizemos três categorias A primeira categoria a disputar Vai ser a categoria de 11 a 13 anos Tá bom A galera aí de 14, 16 e 17 ao agosto Estarão ali no treinamento Com os nossos professores Tá E a gente vai fazer essa rotatividade Tá bom Então a galerinha do 11 ao 13 Quando terminar Também vai lá treinar Beleza Após o 11 ao 13 Os goleiros de 14 ao 16 vão atrás de disputa Tá bom Tô de bola E a gente vai terminar Com a categoria de 17 ao agosto Mas vamos estar iniciando Tá com a concreto rápido A gente tem o goleiro de ano Tá bom Queria que o Ian também se apresentasse Para o nosso programa mais nova Boa tarde Boa tarde A gente vai fazer uma coisa Eu fui dando meu neném em Santiago Direto sobre o seu banco Mas eu vim aqui para atingir E ver para um de vocês também A técnica de cada um é bom também E se possível ou não Eu tô com a sua interesse ao lado Se eu achar que é melhor para você Eu não posso fazer o dom Então eu vou fazer um abraço Agora essa história Muito obrigado Eu quero agradecer em especial Meu amigo Duílio Vem cá Duílio Vem não Tem que vir Meu irmão Duílio É um amigo Do futebol também Duílio veio de Angra Duílio fez esse esforço Para estar conosco hoje aqui Tá Graças a Deus Onde a gente faz boas amizades Então o Duílio fez esse esforço Para estar hoje aqui com a gente Tá Então eu queria aí Palmas para o meu irmão Compete hoje Para estar aqui Com o meu amigo Daniel Também O Gabriel Tá bom Então boa competição a todos Beleza Vamos lá Todos agora Aquecendo Vamos lá A gente não vai perder mais tempo A foto oficial Vamos lá Perdão Foto oficial Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Todo mundo aqui Pode dar Vamos lá Olha para essa aqui Que essa aqui é a principal Essa aqui é a reserva Isso aqui é bamba Cerimonialista Boa Guilherme Manda um tchauzinho aqui Guilherme Os goleiros agora Iniciaram o trabalho de aquecimento Tchau 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 É isso aí, galera. Mulheramos aqui, seguindo. Daqui a pouco nós vamos passar a regra aqui. Boa, boa. Vamos. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Bom, vamos. Boa. 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 Vamos, vem, olha, repõe rápido, repõe rápido Vamos, vem, oh, raporo, hein Vamos, vai, bateu, vamos, dá mais ralinho aí, dá mais ralinho Vamos, repõe rápido, repõe rápido Essa bola tem que reporrar Oh, dois a um, vamos, bateu Vem, vai, bateu Oh, defesa Vai, dá mais ralinho Vem, vamos, vem, dá mais dinâmica Vamos, vem, vai, bateu Oh, vamos, vem, deixa, vai, bateu Vem, vamos, dá mais dinâmica Fala do seu lado Vai, oh, para, mata Vamos, vai Vem, dá mais dinâmica Vamos, vem, chega, sai devagar esse ralinho Oh, 32, vamos, vem Oh, 32, vamos, vamos Oh, ae, respira Troca o chão Oh, vai, 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 vai Vai, vai, vai Oh, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vamos, pega o ar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, pô Bateu Oh, vem Bateu Acabou, pode cobrir, pô Vamos Vamos Oh, defesa Vai, vai Vamos Oh, vai Passar Passar Bateu Vai, batida Vá Vamos, vamos Vamos, acabando Vamos Vamos Põe Vão Eis, pô Dizão não para Vai, batida Boa Três a três do jogo, hein Três a três do jogo, hein Três a três do jogo, hein E aí, passou da bola ali, atrás Vamos, está acabando em 30 segundos. Vamos, bata 3 e A. Bata 3 e A. Ih, bata 3 e A. Vamos, vem, traidade. Vai, bata 3 e A. Esse é o evento de um gol da escola de galerismo amarelo. Bata 3 e A. Que isso? Vai ter qualidade segurando aí. Bata 4. Bata 4, bata 4. E a terra começa a palhar, hein? Vai. Vai, bata 4 e A. 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 Aê, bata 4 e A. Aê, bata 4 e A. Salva de gols para os goleiros. Aí tem 5 e total. E tem 5 e total goleiro. Vamos lá, categoria onde é 14 aqui? 23. 23. Dessa parte aqui, os goleiros estão treinando com os professores. Chute a gol, ó. Salto e defesa. Vamos voltar lá pro outro lado, hein, pessoal. Vamos voltar pra lá, para o desafio. Vem o ônibus. 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 Você coloca longe, caralho. Bora. 2 a 0. Vamos. Aê. Agora, ele tem filho para criar, né, pai. Vai ficar criando com vocês agora. É porra, toda hora, tudo a toda. Ele fez... É, ele tá lá, treinando lá, mano. Vamos lá, junta as bolas, a gente canta um pouquinho Vamos goleirar, estamos muito devagar Legal, tá aí, ó Aí o goleirinho trabalha Bora, vai, trabalha Boa, vamos, foi rápido Tá com medo da bola, Merelli Saiu da bola Boa, rápido, rápido, rápido Tem que demorar mesmo é o Leandro Boa, Renan, bom chute, boa, Pietro Boa, Marcel Boa, já vai, pega ele Isso, tem que ser rápido Bora, rápido Mateu, vamos Boa, vamos, Renan, vamos, Renan Vamos Vamos, vamos, Pietro Vamos, Mateu Boa, levanta, levanta Vamos, vamos Matheus, isso Vamos, vamos Vamos, Renan, vamos, Renan Pega, Renan Boa, rápido Vamos, vem, Mateu Vamos, vamos, Pietro Vamos, Pietro Boa, vamos, vamos Boa, vamos, vamos Tá acabando Vai, bateu Vamos, capricha Oi, Renan Aê, fechou Boa, roce Boa, boa, bateu O Arthur! Vai, manda um abraço pro jefe aí! Vai! Vem, vem de novo! Vamos, Tadeia bola! A ambos os goleiros aí, ó! Vamos lá pra Arthurzinho! Vamos! Vamos, Arthur! Vamos! Muito bom! Vamos, Arthur! Vamos que dá! Oh! 2x0! Vai! Tá, tem aí eu? Vamos! Boa! Boa, Arthur! Joga, Arthur! Vai! Boa! Vai! Trabalho! Vamos! Apelando, hein! Vamo! Vamo, guerreiro! Vamo! Mateus! Vamo! Aê! Descansa! Boa! Tira, troca o gol! Ó, os goleiros estão dormindo aí! Carregou o bolo, hein! Vamo lá, os goleiros têm que estar ligados! Ele tava no bambu também? Tava eu, Paulinho... Ó, gente! É, eu não cheguei a trabalhar com ele não, mas eu sei que era! Não sei que era! Ele era... Pô, caralho! Passei! 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 Repara! Vai! Valeu! Vamo, boa! Boa! Boa queda, Arthur! Vamo! Vamo lá! Vamo! Boa! Se a bola voltar, pode pegar, hein! Aí, Arthur! Se liga, Arthur! Vamo! Vai! Bateu! Boa! Se a bola rebater e voltar, pode pegar! Vamo! Vamo! Levanta! Tadei o pessoal lá atrás! Iã aí, ó! Iã, pessoal! Tem dois aí, um do lado do outro! Vamo! Vem! 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 Vamo! 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 Dá pra ele a bola! Vamo! Vem! Vamo! 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 Vamo, Guirreiro! Vamo! 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 Valeu! Palmas pra ele! Perto! É um distante! Perto a mão... Vamo! 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 Valeu! 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 Esse aí é bom! Marcon falou também, hein! Próximo confronto! Daqui, ó! Tem quantos olhos? Vamos aí, goleirada. Vamos aí. Vamos, goleirada. Pronto, pessoal, pronto. Próximo conflito. Ian Andrade versus Miguel Meirelles. De novo, né? Você dói. Não, tá. Você tem outro. Bora. Bora. Você deu um parado. Não, não, não. 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 Então, agora nós vamos para o confronto. João Márcio. João Márcio. Cadê o João Márcio? Versus Miguel Meirelles. Miguel Alves da Bessis. João. Vai, ministro. Vai, ministro. Vai, ministro. Vai, ministro. João. João. Viu do Ian. Ian Andrade. Ian e Júnior. Aí é contra o Júnior. Daqui a pouco. Ian e Júnior. Eles são os Júnior. Vai, guarda. Vai, guarda. Vai, guarda. Vai, guarda. É isso aí, galera. Agradecemos nossos patrocinadores. Rádio Solar Brasil, LF Serviços, Dixer Material Esportivo, Guerreirinhos Realengo e Uvas Rato. É isso aí galera, esse é o evento da Escola de Goleiros Real Maranhão. Eu não sei quem treina aí. Eu não sei quem treina aí. Rápido! Rápido! Que legal! Olha a batida Rony! Olha esse menino é diferenciado, gente. Não tem jeito. Vai! Vamos lá! Vamos! 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 Ih menino! Ih menino! Ih menino! Esse jogo tá bom! O jogo tá bom, 10 a 2, esse jogo tá pegando fogo! Ih! Tá bom? Tá bom! 3x2! 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 3x2 Miguel! Ixi! E aí o jogo tá pegando fogo! Tá pegando fogo! 4x2! 4x2 Miguelindo! Bateu! Miguelinho! Bateu! Vão! 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 Vida, 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 coração. Vamos, João Márcio Zazão, filho e depois São Carlos. Já pegou agora o Miguel Almeida. Ele jogou, 4x2 para o Miguel Almeida. Próximo lado, 4x2 para o Miguel Almeida. Mais conhecido como Miguel Lindo. Miguel Lindo. Ele gosta de sapada. 5x2, Miguel Almeida. Miguel volta, João bateu. Já jogou lá fora, Miguelzinho. Olha, sapada dele de oito, ele só quer. Ele só gosta do nome do Miguel. Posicionou, João, tá contrato e corre pro João. Bota a bola dentro da ele. Olha, Miguel soltou a bola pra fora. E João, a onda da sapadinha, né, João? E a sapadinha pegou, já soltou o Miguel. O Miguel botou no chão, bateu pra fora. A perda já começa a palhar. 5x2, Miguel Almeida. Vamos ver, João. Defendeu o Miguel Almeida. A gente vê que não foi bonito. Miguel Almeida botou no chão. Vai dar a sapadinha, bateu. Quase, quase que o João acerta. Já derrubou bonito. Vamos ver o Miguel Almeida. Miguel Almeida. Miguel Almeida. Defendeu o João. Já soltou mais um agora, João. Já soltou. Perda lá dentro. Voltou, João. João voltou pro jogo. 5x3, hein. 5x3, João. Vai soltou, João. E jogou no jogo. Já soltou agora. Vai soltar o chute. Já soltou pro Miguel Almeida. Já jogou na frente, Miguel Almeida. Tá lá dentro. 6x3. Terminou? 6x3, Miguel Almeida. Venceu o nosso amigo João. Miguel Almeida. Se ficando com a próxima fase. É isso aí, galera. Muito bom. Miguel. Boa de goleiro João Moreno. Exato. Seguem com os portugueses. Ali. Um abraço pro Miro. Miro tá presente. Aí o Miro. Junto. Grande trabalho também. Miro tem a futebolinha, né, Miro? É isso aí. Futebol. Miro de futebol. Mamamiga. Trazamos uma amiga aqui. Uma corrente contra o Guerreiro. O que é isso, galera? Soltou o pé, Rafael. Rafael. Carro bonito. Já batiu. Guilherme. Aqui no jogo. Vai. Batiu. Batiu. Voltar, pode pegar. Voltar, pode pegar. Rafa, vai soltar o pé. Vamos. 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 Rafaela soltou. Rafaela soltou. E Guilherme soltou. Que isso, rapa? Tá bom. 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 E botou lá o Guilherme. Vamos já. Vamos já. Ih, chapinha. Vamos. Vamos. Mais zero. Vamos. Mais zero. Mais zero. Guilherme também levantou a cabeça. Deu uma chapadinha. Tirou bonito. Tá perdendo tempo. Trabalho com nossos professores. Lucas Braz. Ativo. Ativo. Vamos. 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 Vai. Boa. Volta a jogo em primeira. Em primeira. Vamos. Foi fora. Vai. Vai. Vamos. Bora. 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 Borawe nicelyание. Bocadinha. Vamos. Jovem Tá aí. Vai. Vai. A bola aí pro outro lado. Pra lá, pra lá, pra lá. Já faz bola pra lá, tem muita bola aqui. Agradecemos aos nossos patrocinadores. Rádio Solar Brasil, LF Serviços, Guerreirinho Zé Alenco, Lubas, Raptor, LF Serviços, Dixem Material Esportivo. Você quer conhecer o uniforme esportivo, a gente tem contato com a Dixem Material Esportivo, o goleiro uniforme, Gazão Oeste. Aí ó, aqui tá, com os goleirões aí, ó, todo mundo com o uniforme, Dixem Material Esportivo. É isso aí galera, temos também os goleiros aí com a Luba, Luba, Raptor, a Luba, os goleirões, os paredões do Rio de Janeiro. Nossa amém do Santos sabe o que é isso aí, quem tiver, quem tiver interesse, só que é, quem não vai conseguir esse diabo. Vamos lá, e pronto, pega, o goleiro já saiu daqui com a armadura completa. 2x1 jogo aqui, o Náxio, o Rafael Davi, quebrado, aqui o aviso, 3x1, 3x1. Bateu, 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 Bateu Bateu, Bateu, Bateu A gente avisou. Vai, Júnior, vamos, conta no chão. Vamos, essa é a mesma. Vamos, vamos, vamos. Vamos, está pronta aí, Júnior. Vamos, vamos, Júnior. Vamos, vamos, vamos. Vamos, guerreiro. Vamos, guerreiro. Vamos, está pronta. O Júlio bateu no meio, bateu o Lian, já soltou o Júlio, soltou o Cabrinho, o que é isso, Júlio? Vamos, vai, na pricha, vamos do rei. O Júlio recuperou, deu a sapatinha, vai ter o rei, vamos, bateu, o Júlio, já soltou o Júlio. Vamos, 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 bateu o Júlio, soltou, arrebentou o campo ali, matou o Lian, o Júlio, passou o campo dele, cinco a um, Júlio. Vamos, vamos, capricha. O Júlio, bateu o Lian, quase, quase, deu a sapatinha, cinco a um para o Júlio, no primeiro tempo, e o segundo jogo ainda, Lian, vai buscar o resultado, portuguesa versus golvista aqui na escola do Moreno Novo N. Vamos que vamos. Meirelles, Miguel Meirelles, aqui, aqui o Meirelles. O aniversário de Miguel Meirelles. Ele ainda está guardado, está guardado. Ele ainda está guardado. E o Andrade, né? Aí o próximo. Fechou? Prepara. Na coça. Vamos só a colaboração dos rodeiros para que jogue o copinho na lata de luxo. Valeu, galera. Bateu, Júlio, Júlio, pesa o Júlio. Júlio, caputinho do pé, batiu. Aí que começa a bola. Vai, batida. Vamos, júlio, pô, Júlio, pô, Júlio, pô, Júlio, pô. Batiu, ele soltou a batida. Agora. Vai, bateu. Vamos, aí, ó. Boa, batida. Vamos, está fora. Não, não vale. É, tá, filho. É, é, laranja. Vai, ó. Vamos, bateu. Vamos, vai, vem. Vamos, batida. Batida. Vamos, 5x2. 5x2, 5x2. Vai. Batida. Com certeza. Vamos, vamos, Júlio. Vamos, Júlio. Matiu, batida. 5x3. 5x3. Vai, vai. Vamos, Júlio. Vamos, Júlio. Vamos, Júlio. Bateu o Ian, dependendo da firmeza, empregada, fechou? Salva de palmas para o Mato Floreiro, gente. O Tuguesa desce o Boa Vista aqui, a Arena Cupra, o Tanto do Realengo, vitória do Júlio. O Tuguesa desce o Boa Vista aqui, a Arena Cupra, o Tanto do Realengo, vitória do Júlio. 1 a 0, 1 a 0, Meirelles. Vamos, abrija, 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 abrija. Vamos, vamos Miguel. Boa, bom Pedro, bom Pedro. Boa Pedro, bom Miguel, levou sua rama. Bora, vai. Boa bola, vem, vamos. Vamos, repõe rápido, vai, tá agulhando. Vamos, abrija, bota o que é na bola. Vamos, abrija. O Miguel bateu! 1 a 0! 1 a 0! É isso! 1 a 0 do Miguel! Boa papai! Boa! Boa! Boa Miguel! Capadinho na gaveta! Vai! Vamos! Vamos! Vai! 8 a 0 Miguel! Vamos! Vai! Boa! Bateu! Capricha! Vamos Miguel! Vamos! Quero o rali! Eu quero o rali! Vamos! Vamos! Vai! Boa defesa! Ae! Respira! Valeu! 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 Respira! Não! Tô legal! Tô legal! Pode pegar de jeito nenhum! Fala com o pé! Boa! Pode ir! Pode sombrio? Fui! quite sure, sua vida! ... Ochedo! Vai! 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 Boa! Vamos Pedro, vamos Pedro! Vamos! Cadê? Um monte de goleiro aí, parado aí, ó! Vamos! Vamos! Vamos, goleirado! Vamos! Vamos! 3 a 1, vamos! Mais costas não, Pedro! Vem! Vamos! Vamos, goleirado! Vamos! 2 a 2, hein! Vamos, vamos pro jogo! Vamos! Bateu! Vamos! 2 a 2! Vamos! 3 a 2! Dá pra empatar! Boa! 3 a 2! Boa defesa, moleque! Bateu! Vamos! Vamos Pedro! Vamos Pedro! Boa bola! Vamos Pedro! Boa! 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 Boa bola! Boa bola ali! Boa bola ali! Boa bola! Vai ter a pescagem, tá?! Voltou, voltou Passou, já era Vamos, vamos, Guilherme Vamos, bateu Vai 1x0, Guilherme Vamos, vem Bateu 1x0, Guilherme 1x0, Guilherme Vai, vamos, Guilherme Viu muita bola, Guilherme Vamos, bateu Vamos, vamos, acelera o jogo Acelera o jogo Vamos, acelera o jogo Não tem que ser acelerado 2x0, Guilherme Bateu, bateu Triscou, desgraça Vamos, bateu Vamos, 3x0 Vamos, Guilherme Vamos, Guilherme Vamos, vamos, vamos Bateu Boa, vamos, Guilherme Vamos, Guilherme Boa, vamos, vamos Pega a bola, alguém Boa, Piesto, boa encaixa Boa, boa Vamos, bateu Vamos, 4x0 Vamos, Piesto, dá tempo Vamos Aê, respira É o segundo tempo Dá para empatar, vamos Aí sai 2x0 Para o Guilherme 4x0 4x0 para o Guilherme Agradecemos os nossos patas Agradecemos o Brasil Levaria a sua mão Ele era para os serviços O que você vai querer, senhor? Vamos, Piesto, vai Vamos lá, para cá Ajuda a gente com as bolas aqui Um Prepara Aí, primeira mistura Vamos lá Vamos, Guilherme Repara A Rádio Solar Brasília Vamos Gui, vamos Gui, bateu, vamos, vamos, repõe rápido, bateu, vamos, repõe rápido, bateu, corre aqui, voltou, de primeira, de primeira, vamos, repõe rápido, vai, bateu, vamos, vamos, vai, bateu, vamos, bateu, bateu, boa, boa, vem, vamos, fora. Vamos Renan, vamos Renan, vamos Renan, bateu, boa, boa Renan, boa defesa, de primeira, vamos, vamos Gui, bateu, vai Renan, vai fazer o que dentro do gol, vamos, vem, bateu, vamos, Boa! 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 Tranquilo meu camarada! Boa! Descansa! Um granão. Um granão. Já estava assim. Vai. Vamos, Renan, vamos, Renan, tá frito, vai, tá frito, vai, tá frito, vai, tá frito. Boa, Arthur, de primeira, já era, aqui, ó, quem vai, quem vai, de primeira, vamos, 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 boa, vem, vamos, daqui é bom pra ele, vai, bora, vamos, Arthur, vai, bateu, vamos, Renan, vamos, tá demorando muito, vamos, vamos, bora, Renan. Mateus, capricha, vamos, Arthur, vamos, Arthur. Mateus, capricha, vamos, Arthur, de primeira, vai, bora, 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 bora. Vem, agora, dá ouro. Vem, agora, dá ouro. Vem, agora, dá ouro. Miguel. Miguel. Vamos, 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 vamos aí, tá bem as bolas aí, os goleiros. Depois você treina, ô, queda, ô, Rafael, depois você treina, queda, vamo. Vai, vamos, vamos. Vai, vamos, vai, vai, vamos, vamos. Pra, todo dia, a primeira, era aí, tá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Chegou uma caixa. 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 Boa defesa, vamos, vem, bateu, vamos, boa, Miguel, boa reação, vamos, 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 foi rápido, bateu, ae, muito bom. Palmas e palmas para os atletas. É o próximo. Vamos, João, vamos, João. Bora. Boa. Vamos, vamos, Raquel. Boa, recupera. Vamos, João. Vamos, João, vou acrescentar, João, está demorando muito. Vamos, voltou. Pega com a mão e bate. Vai, bateu. Vamos, vamos, boa. Bora, Rafael. Vamos. Ih, vamos, João. Vamos, João. Vamos, Rafael. Vamos, Rafael. Vai. Boa, voltou. Vamos, caminando. Vai. Vai. Vamos, voltou de novo. Vamos. Vai, Guerreiro. É bem, no pé. Vamos. 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 Vai. Pega com a mão e bateu. Tantiga eu, Tony. Excelente, excelente. É, agora. Voltou, voltou. Passou, já era. Vamos, Guineiro. Vamos. Bateu. Vai. Bateu. 2x0 Guilherme, vamos, vem, bateu, vamos, bateu, vamos, vamos, acelera o jogo, acelera o jogo, acelera o jogo, não tem que ser acelerado, 2x0 Guilherme, bateu, bateu, triscou, defesa, vamos, bateu, vamos, 3x0, vamos, pieta, dá para chegar, vamos, 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 pieta, bateu, vamos, pieta, 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 pega a bola, alguém, pieta, bom encaixe, bom, pieta, vamos, pieta, vamos, pieta, dá tempo, vamos, ae, respira, é o segundo tempo, dá para encostar, vamos, o segundo tempo, dá para encostar, vamos, pieta, vamos, pieta, vamos, pieta, alguém, pieta, calma, porquê, A Rádio Solar Brasileira 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 A Rádio Solar Brasileira